Boas pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal! E hoje estou aqui outra vez com a R18 da BMW e vim dar um passeiozinho ao Cabo da Roca, aqui pela Serra de Sintra, pela praia, ver as vistas e tal, portanto tem sido muito agradável esta viagem e eu vou aqui fazer algumas retificações ao vídeo que eu fiz de review da moto, que obviamente nessa altura tinha pouco tempo da moto, agora com 3 dias já tenho uma opinião melhor e posso retificar coisas que eventualmente terei dito errado. A começar aqui pelo pedal do travão, que era uma das coisas que eu me queixei, mas ao fim do terceiro dia já consigo perfeitamente chegar ao pedal do travão sem tocar com o pé no motor. Tem tudo a ver, nomeadamente com o hábito que eu trazia, ou que eu tenho, da minha moto, que aqui tive que modificar as coisas um bocadinho, mas aqui é só deslizar o pé um bocadinho para a frente, vocês acertam perfeitamente com o travão, até porque a plataforma está quase ao nível do travão e torna-se bastante fácil e não existe qualquer problema. Outra coisa, marchar atrás nesta moto é um extra, esta já está incluído, para marchar atrás vocês têm que tirar o descanso, deixar a moto no neutro e depois rodar o botão ali em baixo para o modo reverse, que vai aparecer aqui um R na frente e então clicam aqui no botão, em vez de ser de start, aqui neste caso vai funcionar como marcha atrás e a moto vai então andar para trás, como vocês estão a ver nas imagens. Outra coisa que eu também tenho que ter cuidado é que este seletor que está aqui em baixo está muito próximo do motor, portanto com a moto quente vocês têm que ter cuidado onde é que ponham as mãos, que é para não tocarem no motor, que é para não se queimarem. Também vou-vos mostrar aqui uns testes de travagem da moto, que vocês podem estar a ver aí, os travões da frente são espetaculares, mesmo esta moto com menos de mil quilómetros, aqueles travões para um caminhão, são uma delícia de travar o ABS, funciona perfeitamente, é uma moto muito bem conseguida, muito bem equilibrada e em termos de travagem, está aprovado, não tenho nada a dizer em termos de travagem relativamente a esta moto. Já ali a iluminação da frente, como vocês podem ver, eu fiz estas filmagenzinhas aqui na minha garagem, é suficiente, está dentro do nível do resto de uma iluminação LED, portanto ilumina bastante bem o que está à nossa frente. E basicamente é isto pessoal, era tudo o que eu vos tinha aqui para dizer da moto, vou aqui desfrutar mais um bocadinho desta paisagem, que vocês estão a ver aqui atrás de mim, vou para casa, vou aproveitar este último dia, que é o terceiro dia, amanhã vou ter que entregar a moto, e já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, partilharem, comentarem, deixarem os vossos likes, escreverem aqui em baixo na descrição os meus códigos profissionais, e aqui o vosso amigo SpitfirePT, fui!